Olá amigos! O ano de 2020 nos trouxe grandes desafios, mas esses desafios vieram cheios de oportunidades. E hoje, aqui em Montemor, no Aras Larissa, eu vou apresentar para você como a sua casa pode ganhar novas áreas de uma forma muito rápida e inteligente. Vem comigo! Imagine o prazer de treinar de manhã ao lado dos seus filhos na brinquedoteca, pois é ali naquele cubo preto que toda essa mágica acontece. Nesse projeto, nós instalamos três produtos. O primeiro foi a estrutura metálica e, segundo, uma cobertura e, em terceiro, esses fechamentos perimetrais motorizados que protegem do sol. Aqui é face norte, então a gente tem o sol o dia inteiro batendo nesse espaço e também protegem da chuva, impedindo que a chuva penetre ali. Dessa forma, em qualquer horário do dia, você pode treinar. Se tiver muito sol, você pode escolher qual face você vai abaixar. Se tiver chovendo, basta fechar a cobertura. Entre a parte civil que faz a base dessa estrutura e a parte industrializada, a montagem desse gazebo levou apenas dez dias. Cinco dias pra montagem de um deck e de uma estrutura de concreto por baixo e mais cinco dias pra montar a estrutura metálica e os elementos de vedação. A principal demanda desse projeto foi solicitada pra que fosse construído uma academia anexada a essa casa. Mas essa academia não poderia ter uma cara diferente da arquitetura desse local. E, pra isso, nós nos inspiramos nas cores da estrutura da casa, nas texturas da casa, pra construir um espaço que fosse harmônico com a arquitetura existente. Nesse espaço, temos sete metros de projeção e cinco metros de largura, contando 35 metros quadrados de área. Toda essa área pode ser aberta e fechada em apenas 45 segundos. Antigamente, esse espaço era apenas um jardim com uma grande jabuticabeira e, ao fundo, essa área de brinquedoteca. Com a união desse espaço, construção dessa nova academia, a questão da proteção solar na brinquedoteca foi resolvida de uma forma muito prática. Ao estender essa cobertura, todo aquele sol que batia o tempo inteiro aqui nesses móveis foi bloqueado e, lá dentro, se tornou um ambiente mais fresco. E você, tem algum espaço na sua casa ou na sua empresa ou no seu restaurante que precisa de uma nova utilidade e funcionalidade? Escreve aqui embaixo, deixe um comentário, conversa com a gente e eu tenho certeza que nós vamos encontrar a solução ideal para o seu projeto. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?